Voltamos meus amores, vamos continuar a brincadeira dessa manhã segunda-feira A Proaline voltou, vamos continuar brincando, vamos brincar agora com os brinquedinhos de armar Vamos armar aqui, fazer uns brinquedinhos nessa manhã, vamos assim Vamos brincar nessa manhã, agora vamos armar os brinquedinhos Vocês tem os brinquedinhos em casa? Hein? Tem o brinquedinho em casa, vamos armar aqui com o azul, né? O azul Vermelho O azul vermelho Aqui o vermelho Vamos estar se brincando, né? Com os brinquedinhos de armar Mais um azul Vamos fazer aqui um edifício Aqui o verde Vamos fazer um edifício, um prédio verde Só que não vem Mais um vermelho E aí mais um vermelho Não tem esse aqui, não tem Vamos estar fazendo aqui mais difícil Vamos ver aqui Vamos ver aqui Mais outro vermelho, né? Mais outro vermelho Mais um amarelo Mais outro amarelo, né? Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove Vamos ver aqui mais Vamos ver aqui mais Vamos ver aqui mais Vamos ver aqui mais Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Temos aqui, então Fizemos aqui um edifício, um prédio Quantas casas temos aqui nesse apartamento Temos vários tipos de casa, né? Temos casa no térreo E temos casa de andares também Aqui é um edifício Aqui é um edifício Um edifício Temos quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, sete, oito, nove Nove unidades, né? Usamos aqui nesse brinquedinho Usamos o azul Usamos o vermelho Usamos o verde O amarelo O amarelo também Aqui nesse edifício Nesse edifício Temos aqui Nove unidades Fizemos aqui um edifício Vamos fazer outra coisa Com brinquedinho de armar Todo mundo tem brinquedo de armar em casa, não é? Vamos fazer aqui agora Outra coisa Com brinquedinho de armar Vamos fazer uma torre Vamos fazer aqui um edifício Vamos fazer agora uma torre Vamos fazer uma torre Vamos fazer uma torre Armando com os brinquedinhos Armando com os brinquedos Vamos estar fazendo assim Uma torrezinha Uma torre Torre de Babel O nome da torre É torre de Babel Torre de Babel Vamos fazer aqui, né? Vamos fazer aqui um edifício 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui fizemos uma torre, né? Uma torre. Nessa torre utilizamos o amarelo, o azul, o vermelho, o verde. Então, utilizamos quantas pecinhas nessa torre? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, de doze, treze, quatorze, quinze. Quinze. Quinze pecinhas de brinquedo. Agora vamos fazer o carrinho. Vamos fazer o carro. Vamos fazer o carrinho agora. Vamos fazer o carro. Vamos fazer o carrinho aqui agora. Aqui é o carrinho. Fizemos um carrinho. Temos quantas peças aqui nesse carrinho? Uma, duas, três, quatro, cinco. Temos cinco pecinhas nesse carrinho. Um carrinho com cinco pecinhas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Utilizamos também o azul, o vermelho, o amarelo e o verde nesse carrinho. Vamos fazer mais carrinhos de novo. Mais carrinhos. Vamos utilizar mais, vamos fazer mais carrinhos. Vamos. Mais, dois, três, quatro, cinco peças, né? O azul, o amarelo e o vermelho. Nesse carrinho, mais um carrinho. Fizemos também. Aqui, mais carrinhos também. Vamos fazer mais carrinhos. Aqui, mais carrinhos. Aqui. Mais carrinhos também Fizemos mais carrinhos Olha o que podemos fazer com os brinquedinhos Podemos fazer prédios Podemos fazer torres Podemos fazer carrinhos Temos muitas utilidades Para trabalhar com o nosso brinquedo Com o nosso brinquedo de armar Com o nosso brinquedo de armar Podemos fazer muitas coisas Aqui temos mais Temos mais também Temos aqui mais carrinhos Podemos fazer E aí Aqui estamos fazendo o martelo Agora o martelo E aí Tchau 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 Aqui o martelo Fizemos também um martelo Tudo isso podemos fazer Com o que? Com os brinquedinhos de amar Fizemos o que? Fizemos uma pista De carros, de corrida Fizemos o que? Um edifício Também fizemos Fizemos também uma torre A torre de Babel O nome dessa torre vai ser torre de Babel Fizemos uma torre Fizemos também um carrinho Fizemos um carrinho Fizemos outro também Fizemos dois carrinhos Essas carrocinhas Que o carro puxa Fizemos duas carrocinhas Que o carro puxa também E fizemos também Um martelo Isso tudo com o brinquedo de armar Então o brinquedo de armar Eles tem muitas utilidades E nós gostamos muito de brincar Em sala de aula Depois da socialização Depois da música Vocês gostam muito de brincar Com os brinquedos Com massinha também Então nossa aula dessa manhã É assim uma aula Que nós só estamos brincando Então é uma brincadeira Muito proveitosa Em sala de aula Quando quebra-cabeça Com assim O quebra-cabeça Com as peças de armar Então são o que podemos fazer Em sala de aula Em sala de aula Podemos brincar muito Com os brinquedinhos Tirar um tempo Vai estar armando E assim Ajuda muito Esses brinquedinhos Na nossa aulinha Na coordenação motora Porque muitos chegam Com 3, 2 anos Sem coordenação motora E através desses brinquedinhos Nós vamos o que Vocês vão o que Tendo a coordenação motora Para quando está assim Fazendo as atividades Então é um brinquedo Muito utilizado Em sala de aula Um brinquedo muito utilizado Em sala de aula É o que Os brinquedinhos de armar Eles são muito Utilizados Na nossa salinha de aula Então com esse brinquedo Fizemos o que Nesta manhã Assim de segunda-feira Fizemos aqui Uma pista De Uma pista de carrinhos Fizemos uma pista de carrinhos Com seis carrinhos Fizemos o que Um edifício Fizemos um edifício também Fizemos o que Fizemos aqui O que Uma torre Fizemos duas Duas carrocinhas Onde né Levam assim As bagagens No carro Carrocinhas Né E fizemos também Um martelo E temos outras utilidades Que podemos fazer também Com os brinquedinhos de armar E ajuda muito Meus amores Vocês Na coordenação motora Agora nesta manhã Vamos o que também Vamos trabalhar Pintar Né Hoje é dia de diversão Hoje é dia de brincadeira De pintar Vamos pintar também Nesta manhã Se você tiver tinta Em casa Né Ajuda a Proaline também Pede a mamãe Né Para estar fazendo o contorno Quem estiver assistindo a aula E nós vamos pintar Nós vamos pintar assim Nesta manhã Nós vamos pintar também Nós vamos pintar nesta manhã O primeiro desenho Que nós vamos pintar É o coração Vamos pintar o coração Com tinta guache Com tinta guache Vamos pintar o coração Proaline é Vamos pintar o coração Sim Que cor é o coração Hein Gabriela Que cor é o coração Isis Vamos pintar então nesta manhã O coração com tinta guache Que cor nós vamos usar no coração Temos aqui o vermelho Temos aqui o guache vermelho Vamos fazer um bonito colorido Nesse guache Com tinta vermelho Vamos trabalhar com as cores também Coração Né Gabriela e Isis Vamos pintar assim Com o vermelho Nesta manhã Vamos pintar com o vermelho Vamos pintar com o vermelho Nesta manhã Fazer um bonito colorido No coração Fazer um bonito colorido No coração Vamos utilizar A Proaline vai pintar com o dedo O bom mesmo é pintar com o dedinho Vamos pintar com o dedinho Vamos Quem tiver pincel em casa Pode pintar com o pincel Mas quem não tiver Pode estar utilizando o dedinho Quem sabe a música do dedinho Quem sabe Polegares Polegares Onde estão Onde estão Eles se saúnam Eles se saúdam E se vão E se vão Indicadores Indicadores Onde estão Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão Dedo médio Dedo médio Onde estão Aqui eles estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão Dedo midinho Dedo midinho Onde estão Onde estão Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão Furabolo Furabolo Onde estão Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão Vamos pintar agora Vamos utilizar o vermelho Vamos fazer um bonito Colorido No vermelho Vamos utilizar que cor pro Aline? Vamos utilizar O vermelho Nessa aulinha de bem-vindos Sejam bem-vindos Meus amores Eita Hein Gabriela e Isis Vamos pintar o coração Um coração com a cor que cor Vermelho Vermelho Vamos pintar o coração O coração Com o vermelho O coração da pro Aline De Isis e de Gabriela Vamos pintar o que? Com o vermelho O coração das minhas amoras Das minhas anjinhas Vamos pintar Com o que cor pro Aline? Com a cor vermelho Vamos pintar o coração Bem bonito Aqui estamos pintando O coração bem bonito Com o que cor pro Aline? Com o vermelho Vamos pintar o coração Nessa atividade O que? De coordenação motora Coordenação motora Trabalhando com os dedinhos Trabalhando com os dedinhos Trabalhando com os dedinhos Trabalhando com os dedinhos Pintando o coração Pintando o coração Vamos pintar bem bonito De vermelho Não precisa ser Com pressa não Com calma Vamos pintar Nesta segunda-feira Primeiro de fevereiro De 2021 Nossa primeira aulinha Desse ano Viu maternal Vamos assim Estar pintando Ó Vamos estar assim Pintando Nosso coração Coração Vamos estar assim Pintando O coração Você sabe dizer A pro Aline Que cor é essa? O vermelho Vermelho É a cor de que? A cor do amor O vermelho É a cor do amor Vermelho É a cor do amor Né? O vermelhinho É a cor Do amor Ó Vermelho Vermelho é a cor do amor Pra Aline? Sim O vermelho É a cor do amor Ó Vamos pintar o coração Bem bonito Vamos pintar o coração Bem bonito Vamos pintar o coração Com o guache vermelho Utilizamos aqui No coração O guache o que? Vermelho Nesta manhã assim De segunda Feira Aqui Está pintado Esse lindo coração Vai pra quem? Vai pra Gabriela E vai países O coração Nesta manhã Um lindo coração De que cor pro Aline? Cor Vermelho Utilizamos o que? O vermelho Nesse lindo coração Vou fazer aqui o nome coração Fazer aqui o nome coração Vou utilizar o vermelho mesmo Vou utilizar O giz de cera vermelho Aqui O pelicão Hidropor Vermelho Pra fazer o que? Fazer o nome Coração 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 Com a tinta guache o que? Vermelha Esse lindo coração Vai pra quem? Esse coração Pra Gabriela E vai pra Isis também O coração Utilizamos o que? Tinta guache Utilizamos tinta guache Vermelha Nesse lindo coração Vamos agora pintar Vamos utilizar as cores Vamos pintar agora Vamos pintar o carro Vamos pintar o carro Que cor? Vocês querem pintar o carro Me digam aí pro Aline Vamos pintar o carro Com que cor? Vamos pintar o carro Com o azul Vamos trabalhar com tinta também Vamos sujar o dedinho Vocês que tem tinta em casa Podem estar fazendo Nesta manhã também Vamos pintar o carro Com que cor? Pro Aline Azul Vamos utilizar o azul Para pintar o carrinho O carrinho Vamos pintar com a cor azul 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 Carro 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 Vamos pintar com que cor? Vamos pintar com o azul Vamos pintar com o azul O carrinho Vamos pintar com o azul Que azul é esse pro Aline? O azul marinho Vamos pintar com o azul marinho Vamos pintar com o azul marinho Vamos pintar o carrinho Vamos pintar o carrinho Vamos trabalhar com tinta Tinta guache Nesse primeiro dia de aula Vamos rabiscar medo Então o carrinho Vamos pintar com o azul O azul Vamos pintar com o azul marinho Vamos pintar o carrinho Né? Com o azul 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 marinho Vamos pintar Motorista 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 O tag Olha o Portista Não é de borracha Não, não é Não, não é Motorista 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 Olha o Pew Automata Não é de borracha, não é de borracha Não, não é, não, não é Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Não, 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 não Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, não, não, não Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, não é não, não é não Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha, não é não, não é não Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Não é, não, não é, não Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é, não Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é, não Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, não é não, não é não. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é não, não é não. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é não, não é não. Então aqui é um carro, carro é o que? É um meio de transporte terrestre. Onde é que nós andamos com carro? Aqui na terra, então é um meio de transporte terrestre, o carrinho é um meio de transporte muito utilizado por nós. Muitas vezes não temos carro, quem não tem carro, nós pegamos também o Uber, né, que é um carro que pode conduzir a gente para vários lugares da cidade ou até para outros lugares também, para o quê? Para que a gente possa viajar. Então o carrinho, né, com a cor o quê? Que cor é essa aqui do carrinho? O azul. O azul, quem sabe aquela motorista? Motor, a música. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, não é não. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, não é não, não é não. Agora vamos pintar o quê? A árvore. A árvore pro Aline vai pintar essa linda árvore com o quê? Com giz de cera. Vamos pintar a árvore com giz de cera. A árvore são o quê? São o quê? As árvores são seres vivos, né, que nascem, crescem, reproduzem e morrem. E além do mais, as árvores, elas nos dão o quê? Nos fornecem alimentos para que a gente venha o quê? Se alimentar. A gente venha se alimentar através de quê? Através dos alimentos. Aqui é uma árvore de maçã, maçoeira, né, uma árvore de maçã. E vocês gostam de maçã? Vocês gostam de fruta? Porque a Pro Aline, ela gosta de maçã. A Pro Aline gosta de fruta também. Que cor nós vamos utilizar para pintar a árvore? Vamos utilizar o marrom, vamos utilizar o verde e vamos utilizar o vermelho. Vamos fazer um bonito colorido nessa árvore, vamos utilizar o quê? O vermelho, vamos utilizar o marrom e vamos utilizar o verde nessa árvore, que é o ser vivo, né? A árvore também serve de alimento para as nossas vidas. A árvore serve assim também como a água, né? Sem água podemos viver? Não. Se não tomarmos água, podemos o quê? Podemos até morrer, porque a água é um alimento precioso para a nossa saúde. Então, não podemos ficar sem tomar água. Nós vamos utilizar o marrom nessa linda árvore, o marrom. Vamos utilizar o verde nessa linda árvore. E vamos utilizar também o vermelho para pintar a maçã. Vamos utilizar o marrom, vamos utilizar o verde e vamos utilizar o vermelho. Vamos começar fazendo um bonito colorido com o marrom. Vamos começar pintando o caule. O caule é onde a árvore é plantada, através da raiz. Na raiz, o caule, ele começa a se desenvolver. Então, vamos pintar. Vamos pintar a árvore, ó. A árvore bem bonita. Vamos pintar. A árvore bem bonita. A árvore bem bonita. Olha. Vamos pintar a árvore, né, Isis e Gabriela? Vamos pintar a árvore. Ó, bem bonita. Vamos pintar a árvore. Bem bonita. A árvore nos fornece o que? Nos fornece frutos. Vamos pintar a árvore. Vamos pintar a árvore. Vamos pintar a árvore. Vamos pintar as maçãs com que cor. Vamos utilizar o vermelho para pintar as maçãs. E vamos pintar aqui por dentro de verde. Vamos utilizar o verde, ó. Ó, vamos utilizar o verde. Para fazer um bonito colorido nessa árvore. Vamos pintar as maçãs. 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 Aqui vamos pintar as maçãs. Vamos pintar as maçãs. Vamos pintar as maçãs. Olha o verde, o verde é esperança, vamos fazer assim um bonito colorido, olha, no verde representando a esperança. Vamos contar quantas maçãs temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, as maçãs vamos pintar com o vermelho, a maçãzinha com o vermelho, o vermelho vamos pintar a maçã, a maçã com o vermelho. Vamos pintar a maçã, a maçãzinha com o vermelho, a maçãzinha com o vermelho, o vermelho e a maçãzinha com o vermelho. Ficou, utilizamos aqui nessa linda árvore Utilizamos o marrom Utilizamos o verde E o vermelho O marrom O verde e o vermelho Nessa linda árvore O verde O vermelho O vermelho E o marrom Utilizamos essas cores Na árvore Vamos fazer aqui O marrom Nome árvore 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 Vamos fazer com o marrom Vamos fazer com o marrom O nome árvore E vamos fazer mais uma pintura Vamos pintar agora com o guache Vamos pintar com o guache O que? Essas duas flores Vamos pintar com o guache Que cor pro aline guache Que cor pro aline guache Vamos utilizar o que agora? Vamos utilizar o rosa Vamos utilizar o rosa Para pintar as flores o rosa Vamos utilizar o laranja Vamos utilizar o laranja Vamos utilizar essas três cores Vamos utilizar o amarelo Vamos utilizar o amarelo Vamos utilizar o rosa Vamos utilizar o rosa Vamos utilizar o laranja Vamos utilizar o amarelo Vamos utilizar essas três cores Nas flores Nas flores Vamos utilizar o amarelo Vamos utilizar o amarelo Uma, duas Temos duas flores aqui E vamos pintar, né? Vamos utilizar o rosa Vamos utilizar o laranja E vamos utilizar o amarelo Nessas duas flores maravilhosas e lindas Vamos utilizar o amarelo Vamos utilizar o amarelo Vamos utilizar o nome flores Vamos utilizar o nome flores Vamos utilizar o nome flores Flores O rosa No botão E outro rosa No botão O rosa No botão Vamos utilizar o que? O laranja O verde também Vamos utilizar o verde Nas flores O verde nas folhas O verde O verde O verde O verde Vamos utilizar o verde O verde E vamos utilizar o verde A cor verde Vamos utilizar o verde E o verde Vamos utilizar o verde O verde Aqui O verde Aqui o verde Vamos agora Para o laranja Vamos utilizar o laranja Vamos utilizar o laranja O laranja Vamos utilizar o laranja Vamos utilizar o laranja Vamos utilizar o laranja Esse aqui Esse laranja Laranja O 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 laranja Laranja, laranja. Laranja, laranja. Laranja, laranja. Laranja, laranja. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora utilizar o amarelo. Vamos trabalhar agora com o amarelo e com o verde também. Com o verde. Vamos cantar uma musiquinha. Fui à feira comprar café. Veio a formiguinha e subiu no meu pé. Sacudi, 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 sacudi. De novo. Fui à feira comprar café. Veio a formiguinha e subiu no meu pé. Sacudi, 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 sacudi. Coitadinha da formiga ainda está por aqui. Fui à feira comprar melão. Veio a formiguinha e subiu no meu calção. Sacudi, 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 sacudi. Fui à feira. Um macaco foi à feira. Não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para Izi se sentar. Izi se sentou. A cadeira se quebrou. Coitadinha de Gabriela foi parar no corredor. O macaco foi à feira. Não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para Gabriela se sentar. Gabriela se sentou. A cadeira se quebrou. Coitadinha de Gabriela foi parar no corredor. O macaco foi à feira. Não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para o Aline se sentar. Pro Aline se sentou. A cadeira se quebrou. Coitadinha de Pro Aline foi parar no corredor. Do, do. Vocês gostam de cantar? É manhã de canto, né? Vamos cantar para alegrar. Vamos cantar é manhã de cantar. O macaco foi à feira. Não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para a Izzy se sentar. Izzy se sentou. A cadeira se quebrou. Coitadinha de Izzy foi parar no corredor. O macaco foi à feira. Não teve o que comprar. Comprou uma cadeira para Gabriela se sentar. A cadeira se quebrou. A cadeira se quebrou. Coitadinha de Gabriela foi parar no corredor. Se esta rua, se esta rua fosse minha. Eu mandava, eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Para o meu, para o meu amor passar. Nesta rua, nesta rua, tem um bosque. Que se chama, que se chama, solidão. Dentro dele, dentro dele mora um anjo. Que roubou, que roubou meu coração. Nesta rua, nesta rua, tem um bosque. Se esta rua, se esta rua fosse minha. Eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Para o meu, para o meu amor passar. Nesta rua, nesta rua, tem um bosque. Que se chama, que se chama, solidão. Dentro dele, dentro dele mora um anjo. Que roubou, que roubou meu coração. Aqui temos duas, o que? Duas flores, né? Uma laranja e rosa. Outra amarela e rosa. E temos o que? As folhas verdes. As plantas são seres vivos também. As flores, sim. As flores, além de enfeitar nosso jardim. Faz parte da primavera. E são seres vivos. Se nós não cuidarmos das flores. Se a gente não molhar as flores, acontece o que? As flores morrem. Então, as flores também são o que? São seres vivos. Nascem, crescem, reproduzem e morrem. As flores, não é Isis e Gabriele. Então, as flores são seres vivos. Que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, a Proaline vai dar mais cinco minutinhos. E daqui a pouco, retornamos com mais uma aulinha. Tá bem, meus amores? Nesta instante, voltaremos. Tchau.